E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês aqui mais resoluções de questões da prova do ETEPE Integrado 2020-2021. E com as dicas que eu vou dar dando pra vocês aqui hoje, aplica essas dicas aqui nas provas de vocês, que vocês poderão dar muito bem na prova aí também. E aí o que acontece? As questões do ETE desse ano estão começando a repetir já as pessoas. Muitos alunos estão percebendo que as questões estão vindo e parecem a mesma coisa. Muita mesmo gabarito. E aí o que acontece? Sigam esses exemplos aqui, vejam as regras que eu estou colocando pra vocês aqui nesse vídeo de hoje, e nos outros que passaram também, e nos que vão vir, pra vocês aplicarem a prova de vocês também, conseguir ter um bom êxito aí, conseguir entrar dentro de uma escola técnica. Eu sou o professor Marta, estou educando a matemática e a visita MT, estou aqui pra ajudar você, se está bem na prova. Então vamos pro vídeo. Carlos possui uma dívida de mil reais. Para pagá-la, ele utilizou cédula de vinte e cinquenta reais. Então vinte e cinquenta reais. O total é de vinte e dois. Até que beleza. Então, se eu pegar a nota de vinte mais a nota de cinco, não pode passar de quantas? De vinte e dois. Então total. Beleza? Pronto. Só que você quer saber quantas notas tem de vinte e tem de cinquenta. Então vai ser assim. Existe nota de vinte e nota de cinquenta. Só que tem uma quantidade. Vamos fazer assim. As de vinte, elas têm uma quantidade. E as de cinquenta também têm uma quantidade. E no total, elas ficam em torno de quantas? Certo? Então, se eu pegar o v mais o c, que no caso é de vinte e mais as de cinquenta, não pode passar de 32 notas. Existe uma quantidade de notas de vinte e uma quantidade de notas de cinquenta. Aqui no total, somando, dá mil. Então vamos ver que isso aqui é um sistema do primeiro crown. Então vamos fazer assim. Eu vou pegar esse vinte aqui, ó. Esse vinte daqui. Certo? Vou trocar até a cor aqui. Pega esse azul. Vou pegar esse vinte e colocar aqui em cima. Vou colocar o negativo aqui nesse. Só isso. Certo? Então vamos multiplicar. Vinte vezes v vai dar menos vinte v. Aqui vai ficar menos vinte c igual a vinte vezes vinte e dois. Vinte vezes vinte e dois vai dar meia quatro com zero, também negativo. Vou botar o sinal dos três, tá? Debaixo, só repete. V, cinquenta, C e mil. Ó, o tracinho aqui, ó, sempre pega esse de baixo e sobe com ele, tá? Esse aqui, no caso, foi um, tá bom? Ó, corta, corta. E cinquenta menos vinte vai dar trinta C. Seis mil menos seiscentos e quarenta vai dar zero. Quatro para dez, seis vai um pra cá. Sete para dez vai dar três. Positivo, aqui é o sinal do maior. Corta o zero com o zero aqui. Vai ficar C. Trinta e seis dividido por três. Meu três desceu. Então, três vai dar um, dá zero. E aqui vai dar doze, que dá zero. Então, eu posso falar que o C já é doze. Então, existem doze notas de cinquenta. Então, agora vamos achar as de vinte. Certo? Vamos fazer a mesma coisa. O que que eu fiz? Eu achei o C. Vou pegar o quê agora? Vou pegar essa equação aqui. Quando eu coloquei o valor do lado dele, a menor, vou colocá-la aqui de lado. Vai ficar, ó, vinte mais C igual a trinta e dois. Vinte mais C. Quem é o C que eu achei? Não foi doze? Aqui embaixo. Doze igual a trinta e dois. Então, v vai ser vinte e dois menos doze. V vai ser vinte, né? V vai ser vinte. Então, como é que é a ordem aqui? Ele pediu pra mim. Ele pediu primeiro a de cinquenta. Cinquenta. E depois a de vinte. A de cinquenta é quanto? A de cinquenta é doze. E a de vinte é quanto? Vinte mesmo. Certo? Então, doze e vinte é a letra A. Mais uma vez, tá dando muita letra A nas questões. Preste bem atenção aí. Se você já tá gostando desse vídeo, já deixa o likezinho aí pra tá ajudando o canal do professor mais gostoso. Beleza? Vamos pro próximo vídeo. Próxima questão. Uma empresa que aluga motocicleta cobra um valor fixo, certo? Vamos botar aqui assim, ó. Empresa. Ele paga um valor fixo de quanto? Quatro reais e sessenta mais noventa e seis centavos por cada quilômetro que anda. Certo? Vou botar X aqui. Ele diz que a pessoa pagou dezenove. Se essa pessoa pagou, ele pagou. Isso aqui é o pagamento, certo? Essa é a empresa. Então, pagou dezenove. Ficou quatro e sessenta mais zero vírgula noventa e seis X. E X é quilômetro rodado, certo? Então, aqui é o total. Vamos lá. Vou pegar o dezenove. Vou colocar aqui dois zeros assim pra ficar mais fácil, tá? Vou passar isso aqui pra lá. Vai ficar menos quatro e sessenta igual a zero vírgula noventa e seis. Vou subtrair isso aqui um do outro. Vai ficar dezenove, zero, zero. Menos quatro e sessenta. Zero. Sexto para dez vai ser quatro e vai um pra cá. Cinco para nove dá quatro. Vem pra cá. Duas vírgula, né? Quatorze e quarenta, que é igual a zero vírgula noventa e seis X. É que eu subito aí, beleza? Então, vai ficar, ó. X é igual a quatorze e quarenta dividido por zero vírgula noventa e seis. Essa divisão aqui você vai fazer assim. É bem simples. Quatorze e quarenta com vírgula dividido por zero vírgula noventa e seis. Que acham que eu tiver desse tipo assim? Com vírgula, o que você faz? Zero aqui. Pronto. Você vai fazer o quê? Não tem duas casas aqui? Tem duas casas aqui. Então, você vai tirar a vírgula dos dois lados. Tirando a vírgula, fica assim, certo? E aí você vai fazer o quê agora? Vai dividir. Cento e quarenta e quatro por nove e seis. Se eu botar nove e seis aqui ao lado, eu vou multiplicar pelo número que dê cento e quarenta e quatro. Se eu botar por dois aqui, passa. É isso? Então, tem que dar um só. Um vezes noventa e seis vai dar noventa e seis. Sexto para quatorze vai dar oito. Vem um pra cá. Dez para quatorze vai dar quatro. Dez um zero. Quatro e oitenta e oitenta tem quantas vezes noventa e seis? O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar de novo. Vou tirar aqui e vou multiplicar pelo número que dê. Vou botar aqui cinco vezes seis, trinta. Vai três. Cinco vezes nove, quarenta e cinco. Quarenta e cinco com três, quarenta e oito. Bateu a, exato. Então, aqui vai ser cinco, resposta, quinze. Então, é que aconteceu de novo a letra A de novo. Beleza? Virou uma equaçãozinha aqui, uma expressãozinha, uma equação. Com essa equação, você substituiu o valor total. Foi dezenove que ele pagou. E, no final, você encontrou o valor de X, exatamente, o quilômetro rodado, que foram quinze quilômetros. Beleza? Quinze Km. Se gostou, deixa o likezinho aí também, beleza? E se inscreve no canal e compartilha com o maior número de pessoas esse vídeo aí. Para ajudar o maior número de pessoas. E vocês que vão fazer a prova também. Se dá bem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreve no canal.